Vamos reforçar a programação, prefeito Luiz Claudino? Bora. Zaneto, eu sou daquele tipo que tem uma ideia que eu não vou fazer uma festa porque meu vizinho vai fazer uma festa maior. Não, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que realmente é tradição da sociedade, tradição de um povo. Se fosse assim, Santa Luzia é dentro de Patos, e Patos hoje tem um São João e Santa Luzia tem. Campina Grande fica 130, 140 quilômetros de Caruaru, e lá está os dois maiores de São João do mundo. Então, Bananeiras é uma cidade pequena, praticamente dentro de Campina Grande, e realiza um grande São João. Então, a gente não pode deixar nossas tradições ser superadas pelas dificuldades. Então, em São João do Rio do Peixe, nós vamos ter sim oito dias de terreiro do forró, onde vamos apresentar as nossas bandas locais, aquelas bandas regionais, como seja do Poço Sede Moura, de Triunfo, Iraúna, e toda essa região, além de outras cidades. Já, a partir do dia 20, nós vamos ter no palco principal, que é o nosso forrójão, diversas atrações. E aqui eu vou enumerar, começando do dia 20, dia 20 de junho, vamos ter lá Sousa Cobra, vamos ter Banda do Vaqueiro e Brasas do Forró. Então, atrações aí já a nível de Nordeste, até a nível nacional. No dia 21, nós vamos ter Vervé e Gonzaga, que é lá da nossa região, um cara novo que está despontando, Sara Lorena, que é da nossa cidade, e hoje está indo, hoje não, já está fazendo parte da banda Noda de Caju, uma banda grande do estado do Ceará. E vamos ter mais um artista a nível nacional e nacional, que é o nosso cantor, compositor, poeta, Tom Oliveira. Eu sou da Paraíba, esse é o meu lugar. Exatamente, essa música que é linda, que hoje é o hino da Paraíba, que apresenta não só a Paraíba, mas apresenta o Nordeste como um todo, essa música do Tom Oliveira. A cara desse povo tem a minha cara. Exatamente, a cara de quem gosta do São João, quem é nordestino, quem é sertanejo. Então, vamos ter esse grande compositor e cantor, poeta, exatamente, da raiz e nordestina. No dia 22, nós vamos ter Flavinho Pisada Quento, que é lá da nossa querida São João do Rio do Peixe, artista hoje também renomado, com várias composições, e aí estourado por onde anda. E aqui também vamos ter o nosso Forró Campina, que vem aqui agora até anunciando que vai estar aqui amanhã em Cajazeira. Isso. Hoje, um dos maiores trios de forró do país vai estar no São João de Campina, de todo Pernambuco. Onde você imaginar, o Forró Campina vai estar. E aqui quero mandar um abraço para os meus amigos, Dinho, Jimmy, a toda a turma que faz o Forró Campina, turma que conhece desde o meu período de Campina Grande e que hoje está voando esses voos mais altos aí. E que Deus vai nos permitir que dia 21, aliás, dia 22, vamos receber lá em São João do Rio do Peixe. No dia 23, nós vamos ter lá em São João, Anísio Júnior, grande cantor, forrozeiro. Do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Vamos ter Luan Paquerô, que também é da nossa querida São João, que já desponta em toda a região. E vamos ter Mauricinho de Teclado. Mauricinho é um filho de São João do Rio do Peixe, lá do Brás das Freiras, mas que hoje mora em João Pessoa, despontado aí, já cantou em algumas festas com o Safadão, está no São João de Santa Rita, vai estar em outro São João maior. E nos deu o prazer e o orgulho de estar também no São João, aqui da nossa querida São João do Rio do Peixe, nosso amigo Mauricinho dos Teclados. E vamos ter, no dia 24, Forró dos Três, que é lá de Fortaleza. Noite de São João. Forró dos Três, que é lá de Fortaleza. É uma banda já de nível médio, mediano aí. Está aí agora, até em Bernardino Batista também. E vamos ter Felipe Grilo, que é um cantor também já renomado aí. Está estourado, né? Com gravações aí, com Safadão, com Aviões de Forró. E vamos ter o nosso amigo, o Jefinho, que também é da nossa querida São João, que está despontando. Então é isso, é uma mistura de artistas de artistas a nível de Nordeste, com uma expansão até maior, mas também nós estamos dando valor à nossa turma da casa, aos nossos amigos, parceiros, que a gente quer criar essa oportunidade. Então o São João é feito para isso. Não vai desequilibrar as contas da Prefeitura, não? Não, não, não. A gente tem feito, e aqui quero agradecer aos nossos fornecedores, à nossa gestão que tem feito isso. Agradecer ao nosso governador João Azevedo. Está ajudando também? O governador João Azevedo vai ajudar. O governador João Azevedo é um parceiro que nós encontramos para São João e para Paraíba, de forma incontestável, é um dos maiores ou o melhor governador da história, porque eu digo direto, Zé Neto, não é as obras de calo e cimento, mas sim a das ações, de estar presente, de ser companheiro. Então ele enxerga e vê que o São João é uma festa que traz e resgata o desenvolvimento da nossa cultura, que eleva os nossos artistas e acima de tudo, o movimento da economia do Estado. Ontem eu tive a oportunidade de acompanhar uma visita em Campina Grande, junto com o nosso secretário de Saúde, aqui o qual eu quero mandar um abraço, o doutor João Bezerra, visitando as estruturas do Parque do Povo, onde o governo do Estado instalou uma mega estrutura lá para a saúde, além da parte de segurança, com corpo de bombeiro, polícia civil, militar. e isso não é diferente em todo o Estado. Então o governo tem sido contribuinte dessas ações de hoje elevar a Paraíba, elevar o São João de Campina para o mundo inteiro. E não é diferente de ajudar nós, aqui das cidades pequenas e das cidades medianas, que também temos nosso São João. Eu acredito, Peço, Zé Neto, que o São João de Campina vai sim, gente de Cajazeira, vai gente de São João, mas vai em torno de 1%. Aí a gente não pode deixar de fazer o São João ou de São João, de alguma outra cidade, porque 1% da população vai se deslocar. E os outros 99% vai ficar só no São João. Tem que pensar sempre na maioria, né? E o comércio, como é que vai ficar? Vai ficar parado? Essas pessoas que sobrevivem, às vezes, tiram a renda daquele São João para os últimos 11 meses do ano. Então a gente não pode pensar dessa maneira. O São João é uma festa que é tradicional, que realmente resgata. Até o idoso vem para a praça pública para festejar. Então é isso que nós temos feito. É a alegria de poder promover o São João da nossa terra, da nossa cidade. E aqui eu não posso deixar de ter essa oportunidade de convidar todo o Vale do Rio do Peixe, convidar aqui a Grande Cajazeiras, a Grande Sonja. Convidar a Cajazeiras porque não vai ter chamegão, né? Exato. A gente vai convidar e é um prazer receber os amigos. Está lá uma praça ampla. Não vai ter problema não, né, com o povo de Cajazeiras. De maneira alguma, aqui é a minha cidade, aqui é onde a gente se sente bem com os amigos, como você e demais. A cidade de Cajazeiras é uma cidade acolhedora. A gente tem o maior prazer de receber, não só o pessoal de Cajazeiras, mas do Vale do Rio do Peixe, do Vale do Piranha, da Grande Sonja, do Sertão, como inteiro, e todos os turistas. São João é uma cidade que recepciona, Zé Neto, a todo mundo com carinho, com amor. E hoje nós temos, vou dizer aqui com um pouco de modéstia, mas talvez teremos a melhor praça de eventos, talvez melhor do que a praça de eventos de pátio. Porque é uma praça estruturada, urbanizada, de fácil acesso. Nós temos uma bela estação lá, que dá aquele cartão postal, a igreja de São Francisco, a praça. Então, nós temos ali em São João do Rio do Peixe, realmente um lugar atrativo, e que nos convida a participar dessa festa. Então, não posso deixar aqui de estender esse convite à população e, acima de tudo, às lideranças políticas, aos amigos, deputados, aos nossos senadores, aos nossos governadores, aos secretários de Estado, e a todo mundo que, de maneira em geral, tem contribuído com aquela festa. Digo a você que será um São João que vai movimentar... Já estão dizendo aqui, Cajazeiras não tem chamegão, e em São João tem forrojão. Tem um forrojão grande. E bom. Bom.